Você é a luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, terra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Um amor, quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai De lacera o coração É o nó que não desmocha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na galho Feito o oivo de um cão Feito o oivo de um cão Feito o oivo de um cão Eu sei que vai fazer também O mal que já me fez E se conheço bem a sua estupidez O meu amor está de outra vez Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Eu sei que não demora Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Eu sei que não demora Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca O retoque do batom Se for noite de calor Eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente Só pra mim Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores e perfumo O seu jardim Quero ser o arrepio No seu corpo todo A mordida na maçã Que não se esquece o gosto Vejo o que te deixa tonta E que te molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa nunca Abraços Pensamentos loucos Nossas vozes loucas Foi tanto querer E se fez amor Ao amanhecer Senhorita, senhorita Meu amor, minha razão Minha honra, meu orgulho Tença agora em tuas mãos Tença agora em tuas mãos Tença agora em tuas mãos Espero uma chance sua Nessa noite De você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me reforçar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Não quer ser 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 E quando essaiero É semelucional Ordem E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração. E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração. Desta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo vazado. Existem momentos na vida que lembramos até morrer. Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue sezer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui ser esteiro das doites, cantei molhado. Fui ser esteiro das doites, cantei vendo amorecer. Molhado com os pios da chuva, ou flores pode oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. E entre a penumbra ao rosto, na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas se mudou os sonhos meus. Fui ser esteiro das doites, cantei molhado. Fui ser esteiro das doites, cantei vendo amorecer. Molhado com os pios da chuva, ou flores pode oferecer. Meus cabelos estão grisalhos, no sereno das madrugadas. Eu vi o violão velho no canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua. As canções de graça, que cantei na sua rua. Fui ser esteiro das doites, cantei molhado com os pios da chuva. Fui ser esteiro das doites, cantei vendo amorecer. Molhado com os pios da chuva, ou flores pode oferecer. Quando te vi, com seus livros caminhando, com seu jeito gracioso, Estudante meu amor, estudante meu amor. Tu sofrias, sem pensar que eu sofria, porque eu estou te amando. Estudante meu amor, estudante meu amor. Estudante, 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 estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim. Estudante, estudante, estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim. Amém. Quando te vi, com teus livros caminhando, com teu jeito gracioso, estudante meu amor, estudante meu amor. Tu sorrias, sem pensar que eu sofria, porque eu estou te amando, estudante meu amor, estudante meu amor. Estudante, estudante, estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim. Estudante, estudante, estudante linda, estudante, estudante diga que sim, estudante vem para mim. Amém. Eu quero uma lambada, uma lambada eu quero chá, eu quero uma lambada, uma lambada eu vou cantar, eu quero ver você, na lambada rebolar, todo mundo vai dançar. Amém. 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 Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar, sozinho ou em companhia, dos problemas vou me desligar. Amém. Quero pegar uma paia, de parquinho irei velejar, só perca que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar. Vem, vamos lá, na verdade, meu bem Vem, vamos lá, vem ligar, pra você também Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me explicar Quero pegar uma praia, de parquinho me irei delejar Tô feito pra que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar Vem, vamos lá, navegar, vem, meu bem Vem, vamos lá, vem ligar, pra você também Cada minuto do dia, nas férias vou aproveitar Sozinho ou em companhia, dos problemas vou me explicar Quero pegar uma praia, de parquinho irei delejar Tô feito pra que a chuva não caia, vamos nós a caminho do mar Vem, vamos lá, navegar, vem, meu bem Vem, vamos lá, vem ligar, pra você também Vem, vamos lá, navegar, vem, meu bem Vem, vamos lá, navegar, vem, meu bem Vem, vamos lá, navegar, vem, meu bem Lagoou eu, lagoou E o sado está engordada Vou andar com долженada Dirigido o meu caminhão Lagoou eu, lagoou eu O caminhão está sofrendo Pra se levantar correndo Adorando o meu coração Eu sou caminhoneiro, tenho dinheiro Trabalho o ano inteiro pra viver assim Esse caminhão que você está vendo É guiado com Deus e dirigido por mim Eu sou caminhoneiro, tenho dinheiro Trabalho o ano inteiro pra viver assim Neste caminhão que você está vendo É guiado por Deus e dirigido por mim Lá vou eu, lá vou eu Pesa estrada emboeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu A minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Pesa estrada emboeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu A minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu Pesa estrada emboeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu Mas minha alma está sofrendo Pra querer voltar correndo Pra donar do meu coração Lá vou eu, lá vou eu Pesa estrada emboeirada Com a carga tão pesada Dirigindo o meu caminhão Lá vou eu, lá vou eu Mas minha alma está sofrendo Menina, menina, oi menina, linda Por você eu choro Por você eu choro Por você eu choro Menina, menina, oi menina, linda Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Sei que não posso falar Pra você desse meu amor Sou pura e contente Com esse sabor Que vive queimando O meu coração E me sentamos sorrindo Chorando esconder essa dor De me seguir pra onde eu for Não posso te amar e falar de amor Menina, menina, oi menina, linda Por você eu choro Por você eu choro Por você eu choro Menina, menina, oi menina, linda Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Ele é menina Por você eu choro E não vai te ver E tentar teu amor Teve ter E ter que dar Dessa grande emoção Menina, às vezes a vida Me mexe com o coração E a gente não pode escolher O nosso amor A nossa paixão Menina, às vezes a gente não pode escolher Menina, às vezes a gente não pode escolher Menina, às vezes a gente não pode escolher Como eu te amo Como eu te amo Sei que não posso falar pra você ter que me compor Procuro esconder todo esse valor Que vive queimando o meu coração Comigo tentando sorrindo Chorando esconder essa dor Que me segue tão onde eu for Não posso chamar de papai de amor Menina, menina, oi menina linda Por você eu choro Por você eu choro Por você eu choro Menina, menina, oi menina linda Como eu te amo Como eu te amo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto De assistir esse filme Que sempre termina Com choro gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Eu te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco A de tudo Bagunça E acalma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Você quer pensar Me deu prazer Pra mim o vibe só vai começar Com esse nosso encontro Eu estou tão só E você também Talvez seja um momento Pra nós dois Juntarmos Juntarmos nossos sonhos Pega-me Deixa eu te abraçar E vamos por aí Deixando a música Levar os nossos corações Quem sabe pra esquecer Me faz de conta Que eu sou teu namorado E quando vai acabar E quando vai acabar Vamos dançar ao ar Eu e você E uma linda canção E uma linda canção De amor Pega-me Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Foda com você E você também Foda com você Vamos dançar a lua, eu e você, e uma linda canção de amor. O meu coração parou, no dia em que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem querer, razão desse meu viver, sem você minha vida, vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Meu amor está tão longe de mim, meu bem, não seja tão ruim. Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. O beijo que você me deu, eu guardo até hoje o sabor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor. Não fique triste, não, fazendo-me feliz. O que passou, passou, vem sabe, quanto eu te quis. De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor. Por isso não, por isso não vou mais chorar, cansei de ficar, chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim.